E se eu te dissesse que um dos lugares mais paradisícicos do mundo pode estar à beira de uma nova erupção devastadora? Santorini, uma ilha famosa por seu mar azul e casinhas brancas, esconde um dos vulcões mais perigosos do mundo e agora ele pode estar prestes a despertar novamente. Nos últimos dias, fortes abalos sísmicos e sinais de atividades vulcânicas levaram as autoridades a evacuar parte da ilha. Mas será que veremos uma nova explosão catastrófica? Qual é o histórico deste gigante adormecido? Fique comigo até o final, porque essa história é cheia de surpresas. O Arco Vulcânico Helênico é uma ilha de vulcões ativos e inativos que se forma devido à colisão entre a placa africana e a placa euroasiática. Essa batalha geológica está gerando terremotos e erupções há milhares de anos. E estudos indicam que essa região pode gerar erupções catastróficas a qualquer momento. No ano de 1600, uma das maiores erupções vulcânicas da história ocorreu em Santorini. A ilha explodiu, criando uma caldeira gigante que vemos hoje. Os tsunamis devastaram o mar Egeu. Uma nova erupção ainda não aconteceu, mas mais de 10 mil pessoas acabaram abandonando a ilha grega de Santorini nos últimos dias devido à sucessão de pequenos tremores, receando um eventual risco de um abalo de maior intensidade e uma possível futura erupção. A grande erupção minóica há 1600 anos antes de Cristo gerou grande quantidade de magma, fazendo com que a porção central de Estrógeni, uma ilha circular, desabasse no mar. E muitos acreditavam que essa aliança tem inspirado um mito de Atlântida, a cidade perdida submersa no mar. E se de fato uma grande erupção acontecer, ela poderia afetar toda a Grécia e até mesmo riscos de atividades de tsunamis no mar Mediterrâneo. As autoridades já preparam planos de contingência. Mesmo com todos os sinais que a atividade vulcânica está prestes a acontecer e também os abalos sísmicos mais frequentes e intensos nos últimos dias, os cientistas ainda não sabem exatamente quando esses gases ou a própria erupção possa ser desencadeada. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, mas os sinais já preocupam os moradores. Os sismos tiveram magnitudes que registraram acima de 5 graus na escala Richter e com profundidades que atingiam mais de 5 quilômetros. A intensificação desses sismos pode desencadear o estímulo à ocorrência da erupção nos vulcões, principalmente o da ilha de Santorini. No entanto, atividades sísmicas bem semelhantes a estas foram registradas na mesma região durante 14 meses, entre 2011 e 2012. E um detalhe, não deu origem a qualquer atividade vulcânica na área do arco vulcânico ali de Santorini. Evidências científicas comprovaram que uma erupção do vulcão subaquato Santorini nas proximidades desta mesma ilha foi cerca de 15 vezes mais poderosa que a do vulcão de Runga Tonga. O evento de 15 mil anos atrás foi cataclísmico. E você, o que você acha? Santorini será palco de mais uma grande erupção devastadora? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdo sobre as características naturais, ciência e geografia. Até a nossa próxima aula. Te aguardo. Te aguardo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.